Muito me entristece que, passado menos de dois meses da culpa de Kingstall, estejamos reunidos para discutir a invasão da Embaixada do México por Forças Armadas do Equador. Medida dessa natureza nunca havia ocorrido nem nos piores momentos de desunião e desentendimento resistados na América Latina e no Caribe. Nem mesmo nos sombrios tempos das ditaduras militares em nosso continente. O que aconteceu em Quito, no último dia 5, é simplesmente inaceitável e não afeta só o México. Diz respeito a todos nós. Um pedido formal de desculpa para o padrão do Equador é o primeiro passo na direção correta. Também me parece positiva a proposta da Bolívia de formar uma comissão entregada por países da FELAC para acompanhar junto ao governo equatoriano a evolução da situação da saúde do ex-vice-presidente Jorge Klaas. Isso nos daria tempo para avançar nas discussões sobre o necessário salvo conduto para a sua saída do país. A gravidade da situação nos impõe o dever, de expressar claramente o inequívoco repúdio da região ao ocorrido. A inviolabilidade absoluta das missões do pessoal diplomático, conforme estabelecido pela Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961, é um desses pilares do direito internacional que não admite exceções, seja qual for a justificativa. A América Latina possui tradição humanitária pioneira em defesa dos direitos de avírio político. Há exatamente 70 anos, assinamos a Convenção de Caracas sobre o Brasil Diplomático. A própria Corte Internacional de Justiça já tratou do tema e foi muito clara sobre isso no caso Ayadela Torre, entre Colombo e Peru. Portanto, absolutamente nada justifica a cena a que assistimos em Quito. Nosso desafio agora é o de encontrar caminhos para a reconstrução da confiança e do diálogo. Precisamos olhar para frente e buscar forma para superar essa crise. Não devemos esperar que venha de fora o encaminhamento desse conflito. Precisamos valorizar nossos próprios meios de instâncias. Isso é fundamental para que a SELAC fique sendo um mecanismo de integração e consertação por excelência de nossa região. Nossa região já foi vítima do colonialismo e da ação unilateral de grandes potências. Não queremos isso para nossos povos. Somos uma região plural. Continuaremos a ter diferenças de visões e opiniões, mas temos, sobretudo, o compromisso de resolver as combate no diálogo e na diplomacia. Nesse sentido, vejam como positivo o recurso do México à Corte Internacional de Justiça. Também é fundamental que a SELAC siga trabalhando para o restabelecimento do diálogo e da normalização das relações entre Equador e México, dois importantes parceiros do Brasil, fundamentais para a consolidação da integração regional. E, finalmente, quero apelar a todos para que assumamos o compromisso de trabalhar para que episódios como este nunca mais voltem a ocorrer em nossa região. Por isso, querida chamada, muito obrigado por essa reunião e até o nosso próximo encontro.